Fala seus doideira, tudo bem com vocês? Espero que todos sejam muito bem. Bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu vou contar umas histórias da minha vida pra vocês, ensinando a você como que você faz para se tornar o melhor vendedor do mundo, cara. Porque se você não sabe, o mundo, ele não é nada mais do que uma única coisa. Venda e compra. O mundo é um grande comércio, como já dizia o meu velho papai, Miguel Costa Jr. Esse cara era o melhor vendedor do mundo, cara. E eu vou provar isso pra você contando duas histórias dele que vão fazer você acreditar no que eu tô falando. Porque se você não acreditar no que eu tô falando, você não entende nada de compra e venda, cara. Mas aí é legal você assistir esse vídeo até o final, que você vai aprender como é que se vende as coisas. E depois eu vou falar de um cara que eu apelidei ele de um vendedor de maionese, mano. Porque o cara realmente também é muito bom vendedor. E no final vocês terão uma surpresa, cara, porque eu vou revelar um dado que aconteceu que eu nem imaginava que ia acontecer. Então vamos começar a história. Mas antes, como toda boa história, ela deve ser acompanhada de uma cervejinha. Ou de um vinho, ou de alguma coisa que te deixa assim mais animado pra poder ouvir a história. Então eu vou tomar essa impéria aqui mesmo. E quero deixar um recado aí pra você que é dono de marca de cerveja, dono de fábrica de cerveja, etc e tal. Se você quiser patrocinar o meu canal, a gente vai se dar muito bem, cara. Pode ter certeza disso. Nós seremos grandes amigos, mano. Então um brinde aos vendedores do mundo todo. E os maiores deles, né, cara. Talvez sejam os políticos, não sei. Bom, então é o seguinte. Meu pai era vendedor de livros, cara. Mas eu me pergunto, né. Até hoje eu me pergunto. Como é que um cara podia ser campeão mundial de venda de livros? Porque ele foi campeão mundial de vendas da Escolopédia Barça. Em um país em que 90% é analfabeto e 80% é semi-analfabeto, mano. Até hoje eu não consigo entender isso. Mas ele tinha uma técnica de venda. Que era a seguinte. Eu vou explicar pra você. Ele pegava aquela pacoteira de volumes da Barça. Que eram 15 volumes dessa grossura a cada um. E saía batendo de porta em porta. Pá, 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 pá. Aí geralmente quem atendia era o véio. O chefe do lar, né. Naquela época existia o chefe da família. Hoje já não existe mais o chefe da família. Hoje todo mundo é chefe da família. Ou tem mulher que não tem que ser chefe, não. Por aí vai. Aí o cara abria a porta, né. Olhava com o meu pai. Meu pai era bonitão na época. Assim, eu tava quando eu era meio jovem. Assim, pá. Que queres? Aí ele falava, é, sua mulher tá aí? Aí o cara olhava e falava, pô, um cara bonitão. Descei perguntando a minha mulher. Não queria ver esse cara, meu. Pé, que queres com a minha mulher, meu? Pá, eu quero mostrar uma coisa pra ela. Gente, se eu mostrar uma coisa pra ela, que queres mostrar pra ela, mano? Aí meu pai falava, não, chama ela lá que eu vou mostrar um negócio. Aí que tá o segredo, cara. O segredo é o seguinte. Se a mulher gostar, não adianta o cara falar não. Porque mesmo que ele não deu dinheiro pra comprar, ela vai arrumar um jeito de conseguir a grana pra comprar aquilo que ela gostou. Então, o segredo da venda é convença a mulher. Se a mulher estiver convencida de que aquilo realmente é bom, então o negócio tá vendido. Regra número 1. Aí o que acontecia? A mulher chegava, né? E meu pai pegava um dos volumes da enciclopédia e começava a folhar o volume. Olha que coisa maravilhosa esse enciclopédia aqui. A senhora tem filhos, né? Imagina seu filho sabendo todas essas maravilhas do mundo que estão contidas nesse lindo exemplar de couro com duas mil páginas cada um e são 15 desses daqui. Imagina 15 milhões de informações inseridas na cabeça do seu filho e ele se tornará um exemplo para o mundo e poderá se tornar um médico, um professor e babababá começava a bombardear as ideias da mulher. E a mulher pensando no filho, né, cara? Ela começava a se autoconvencer de que aqueles livros seriam muito bons para a família dela. E aí ela... Legal, quero comprar. Aí meu pai falava assim, não, peraí, mas eu não tô vendendo. Eu só vim aqui mostrar pra senhora que o negócio é bom. E é só pra senhora ficar aí com... maquinando as ideias. Ela, não, mas é que eu gostei mesmo, eu queria comprar e tal. Aí o marido já entrava no meio da conversa. É, mulher, esse negócio é bom, não, tá, não sei o quê. Vamos mandar esse cara embora. E empurrava a porta. Mas naquela época eu não tinha o quintal, né, nas casas de São Paulo. Era tudo assim, a calçada e a rua. Lá no bairro do Santana, onde meu pai morava em São Paulo. Aí quando o cara ia fechar a porta, meu pai enfiava o pé no vão da porta assim e não deixava o cara fechar a porta, entendeu? Aí ele falava assim, não, peraí, eu não acabei de mostrar tudo. Você não viu que essa mulher acabou de gostar do negócio? Você viu o que é, pelo menos? Aí o cara, não, não vi. Então eu vou mostrar pra você. E começava a mostrar pro cara. Falei, você viu essas batalhas que teve aqui nos anos de 1700, 1800? Olha que coisa incrível e tal. A gente vive numa época aí e tal, você vai gostar, bababá, bababá, bababá. E o cara é, vamos comprar então, vai pra você não encher mais o saco. Falei, não, mas eu não tô vendendo. Eu já falei que eu não tô vendendo. Não, mas agora eu quero comprar. Ah, você quer comprar? Então tá, não sou eu que você contra, né? E passava o cheque lá. Falei, ó, vai ser entregue ainda aí pra vocês na casa de vocês. Porque aqueles 15 monos que ele tinha eram mostruários pra ele vender, assim, entendeu? Então, eis aí o segredo, um dos segredos da venda, cara. É você, em primeiro lugar, convencer a mulher. E em segundo lugar, falar que você não tá vendendo o produto. E terceiro, o cara vai ficar contrariado. E ele vai querer comprar. E é quando você, puff, vende o seu produto aí naturalmente. Moleza, né, velho? Bom, essa foi a dica número 1. Então, brinde a dica número 1. Agora, a dica número 2, cara, foi o seguinte. Eu sempre gostei muito de animais, né, meu? Tipo, cachorro, gato, papagaio, passarinho. Já tive tudo isso daí. Mas quando eu era criança, eu gostava mais de gato. Porque eu gostava que o gato dormisse comigo na cama, entendeu? Porque, tipo, ele era quentinho e me fazia companhia e tal. Eu era o filho único, né, meu? Então, não era legal ter uma companhia, né? Aí, velho, eu tinha uma gata. O nome dela era Miona. Essa gata um dia desapareceu, cara. Ela ficou sumida por 15 dias, mano. E eu fiquei mal triste e tal, né? Só que um dia ela reapareceu, velho. Uma gata branca, bonita, sabe? Uma 100% branca. Ela apareceu grávida, mano. Tipo assim, sabe as filhas de hoje, assim, que elas saem? E quando retornam pra casa, retornam grávidas. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu com a minha gata. Aí, o pai, olha, pô, a gata voltou, que legal, né? No dia seguinte, ela deu cria, mano. 11 filhotinhos, cara. Aí, passou dois meses, os filhotinhos desmamaram. E eu acordei e tal, né, meu. E um cara bateu palma na porta da minha casa. Pá, 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 pá. E eu fiquei lá na janela olhando, né? Olha aqui, né? Aí, meu pai foi lá atender o cara. O cara tava vendendo cachorro. Então, o cara tinha uma cesta, assim, né? Cheia de cachorrinho, filhotinho. Então, olha, tô gracinha. Pufura os filhotinhos. Aí, o cara, olha aqui. Tô vendendo uns cachorros bonitos aí pro seu filho, tal. Brincar, tal. Não sei o que. Aí, o senhor vai gostar muito. Pode comprar o cachorro. Aqui é de raça, tá vacinado. Tem pedigrito e tudo, tal. O senhor vai adorar, pá, 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 na orelha do meu pai, mano. Mas justo na orelha é de quem que o cara veio vender um cachorro, velho? Aí, o que aconteceu? Meu pai olhou pra cara dele e falou assim, Eu queria comprar um gato. Você tem um gato? Pô, não tenho, ó. Então, tá vendo? Se você tivesse um gato, eu já ia comprar. Mas, acabou de nascer 15 filhotinhos da minha gata aqui. E é muito legal você ter esses gatos também. Porque aí, se você, além de vender gato, você vende cachorro, meu. Então, se o cara quiser um gato que nem eu quero e você só tem cachorro, você não vende. Mas, se você tiver gato e cachorro, você vende. Você entendeu? Aí, o cara, pô, é mesmo? Que ideia, cara? Pô, cadê os gatos? Aí, o meu pai já pegou, velho. E vendeu os gatos pro cara que tava vendendo um cachorro pra ele, mano. Não, fala sério. Se o cara era ou não era um vendedor assim exemplar e maravilhoso, mano. É claro que era. Já enfiou a grana no bolso e foi comprar os garrafão de vinho dele lá, entendeu? Com os gatos. Quer dizer, ele se livrou de vários problemas e ainda arrumou uma solução pra ele. Olha que genialidade, né? Que é a mente do vendedor, né? Um brinde é isso, cara, também. Bom, agora, meu, eu quero falar de um amigo meu, cara. Que, tipo assim, o cara também é um excelente vendedor. Tanto é que eu apelidei ele de um vendedor de maionese, cara. Mas por quê? Porque é o seguinte, a maionese, você tá viajando a maionese, mano. Que a maionese, ela escorrega, ela desanda, né? Ela estraga e tal. E esse cara aí, ele tem uma técnica de venda que é realmente muito boa, muito admirável. Ele é um cara boa pinta e tal, tipo eu, assim, né, meu? Ele, quando quer vender um negócio pra você, cara, o que ele faz? Ele cria um filme na cabeça dele, você entendeu? Assim, na hora. Tipo assim, Spielberg no instantâneo. Ele cria um filme na cabeça dele. Aí ele entra naquele filme e vira um personagem do filme que ele criou na cabeça dele. E aí ele começa a narrar pra você o filme que ele criou na cabeça dele. E você ouvindo toda aquela empolgação dele contando a história, cara, você acaba entrando no filme que tá na cabeça dele e acaba convencido de que você tem que comprar o produto que ele tá vendendo pra você, entendeu? E é por isso que eu chamo ele de vendedor de maionese. Eu contei isso pra um amigo meu. E ele falou assim, mano, você acabou de se autodescrever. Foi o que você faz igualzinho. Você cria um filme na sua cabeça e você começa a contar, pá, 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 todo empolgado, tal, não sei o quê. As pessoas acabam se envolvendo com aquela história toda que você tá contando e acabam convencidas de que você tem razão. Resumindo a história, assim, de como se tornar um excelente vendedor, cara. Primeiro, você não tem que empurrar o produto pra pessoa. Igual os caras do telemarketing liga, né? TTT, você atende o telefone. Oi, boa tarde, tudo bem? Aqui é fulano de tal, queria falar com o senhor Yuri. Pois não, sou eu. Oi, senhor Yuri, tudo bem? Olha, hoje nós temos uma... Mas o cara não perguntou se eu quero ouvir, se eu posso falar, se eu tô afim, não, nada. Ele simplesmente já chegou enfiando o goiá abaixo o produto que ele queria que eu comprasse. É óbvio que eu não vou comprar. Ele não me envolveu com uma história de maionese, entendeu? Tipo assim, ele não me mostrou que ele queria vender e depois me negou a oportunidade de comprar. Para se tornar um excelente vendedor, você não precisa de muita coisa, cara. Você precisa apenas conhecer o produto que você tá vendendo, que é algo fácil de você fazer. E claro, você não deve enfiar o goiá abaixo da pessoa. E terceiro, você tem que criar uma história que envolva aquela pessoa pra quem você quer vender, de que se ela tiver aquilo, a vida dela vai ser melhor. Eu sou um ótimo vendedor, cara. Tipo assim, sabe o que eu vendi outro dia, mano? Eu vendi um fogão a lenha de 100 anos, que não valia nada, pra uma pessoa que, tipo, ela queria muito aqui. Ela ainda falou pra mim assim, meu, você é um ótimo vendedor, cara. Você me convenceu a comprar esse ferro velho. Aí eu falei, eu não te convenci a comprar nada? Foi você que quis comprar uma coisa que vai ser muito boa pra você. Olha a utilidade disso. E ela acabou levando o produto e ficou muito feliz. Então, é um dom, sabe? Tipo assim, mas não é um dom adquirido. É um dom que você constrói em você, convencendo as pessoas de que tudo vai dar certo no final. E na verdade, tudo vai dar certo no final. Você não acredita no que tudo vai dar certo no final? Pois acredite que dará. Basta você ser otimista. E basta você acreditar naquilo que você tá fazendo, mesmo que possa parecer uma grande loucura, entendeu? Ou uma grande loucura para todas as outras pessoas, porque a maioria das pessoas são cegas, cara. Elas não têm, assim, tipo, criatividade na cabeça delas, entendeu? Então, você tem que chegar e inserir na cabeça delas a criatividade. Você tem que mostrar o filme para elas verem. E é assim que a vida funciona. Se você quer se tornar um excelente vendedor, cara, siga os meus conselhos. Número 1, conheça o produto que você vai vender. Número 2, esteja sempre de bom humor, cara. Não se desanime se algum cara te falar não. Dificilmente o cara vai te falar não, entendeu? Por quê? Porque se o cara te falar não, aí é um motivo a mais para você continuar pesando nas ideias dele, até ele falar sim. E terceira coisa, você sempre procure mostrar o produto para a mulher. Como? Porque no primeiro lugar, se ela se convencer de que aquilo é bom, a venda está garantida. Quarto, tenha sempre dois produtos para você vender. Porque se, como no exemplo do gato e do cachorro, né? Se um não der certo, o outro vai dar. Pode apostar nisso daí, cara. E o quinto, é, vamos às vendas, cara. E seja feliz. Aproveitando aqui, eu quero deixar um recado bem legal para você, que é o seguinte, cara. Se você quer vender cerveja, me procura. Me procura que eu vou vender a sua cerveja para você. E o pagamento, é claro, tem que ser em dinheiro e também em mercadoria, beleza? Porque, né? Um vendedor alegre é sempre um melhor vendedor, na verdade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ensinado alguma coisa para vocês aí, que são mais jovens, ou que estão aí no mundo das vendas faz muito tempo e não conseguem vender quase nada. Não é porque é crise. O problema é você que não sabe vender. Mas eu sei vender. Dá um like no vídeo e se inscreva no canal. E fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.